A CIDADE NO BRASIL Sim, claro. No ano 1246, Hobbits ficou cercado por oito meses. Os militares e o conde de Bolonha queriam que os governantes e os nobres de Hobbits rendessem e aceitassem o conde como rei. Só que eles nunca se renderam e sobreviveram ao cerco. O conde tentou várias vezes chegar a um acordo, mas nunca conseguiu. Acabaram por lutar e só cederam a vida quando o rei de um cerco segundo morreu. Nos séculos seguintes, Hobbits sofreu muitos cercos, conseguindo sempre resistir. O que levou as pessoas a perguntar, como é possível, reza a lenda que os habitantes de Hobbits tinham túneis secretos que iam de dentro das muralhas pelos campos agrícolas. E assim, eles conseguiam transportar a comida para dentro das muralhas e sobreviviam aos vários cercos. Desde então, os habitantes de Hobbits são conhecidos por toupeiros, porque transportavam a comida por túneis como fazem as toupeiras. Depois da senhora ter terminado de contar a lenda, o Alexandre continua a sua caminhada, muito feliz por já saber a lenda. Tchau! 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 Tchau!